A inspiração para a escolha de um tema, que é um tema um pouco mais complexo, ele aconteceu quando eu estava em casa e, mudando os canais da televisão, acompanhei um programa bem interessante chamado Super Pop, de Luciana Gimenez. Ela transmitia a prisão de um grande parlamentar, importante parlamentar, e dizia que esse rapaz deveria ter o seu nome estampado em todos os jornais, para que jamais esqueçamos dos crimes que ele cometeu. Então, daí veio a inspiração para a escolha desse tema. Antes de adentrar especificamente ao tema, a gente tem que entender, basicamente, que hoje há uma relação muito estreita entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, a polícia, bem como a mídia. É interessante que os órgãos de persecução penal, eles informem os atos que vão sendo praticados. Claro que eu discordo um pouco da transmissão de atos pelo Poder Judiciário, porque eu acho que o juiz fala nos autos. Mas é importante a divulgação, mas, claro, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como da presunção de inocência. Mas você percebe hoje que o que existe é uma antecipação da punição e uma efetiva mortificação da imagem daquele que se encontra acusado em um processo penal. Tudo isso aqui, ele é pulverizado através das mídias, sobretudo das redes sociais, o que se destaca o Facebook, bem como o WhatsApp. Auri Lopes Júnior, que é um autor conhecido no Brasil inteiro, ele explica que o processo é o caminho necessário à aplicação de uma pena. Significa que, para que alguém tenha pena contra si, é indispensável a observância de regras mínimas. Não são privilégios, são regras mínimas que vão ser aplicadas a qualquer acusado. Qualquer um tem o direito de ser ouvido, de ser tratado com igualdade no processo penal, de ter uma decisão motivada. Então, esse conjunto de garantias mínimas é o caminho necessário à aplicação da pena ao fim do processo penal. Nós sabemos que o Estado, há muito tempo, já eliminou a vingança privada, de modo que, eliminando a vingança privada, ele criou a figura do Estado juiz. E o Estado juiz, ele exercerá a figura de um terceiro imparcial. Vamos aqui pensar em um problema. Digamos que o Alex Nella tenha uma leve discussão com o presidente David Magalhães. Se eles têm uma discussão e entram em uma briga, o problema da briga é afetar os dois. Mas imagine se sobrasse para os dois resolver um problema de ordem criminal. Foi por isso que o Estado criou a figura do juiz como um terceiro imparcial, que vai se intrometer no problema que afeta os dois, para que, de forma imparcial, ou seja, sem qualquer interesse no resultado do processo, venha a evitar a barbárie e dar solução, portanto, a um caso concreto. E a solução que é feita pelo juiz é feita com base nas provas que as partes trazem. O juiz não tem interesse qualquer na resolução do problema. É por isso que sempre se ataca e sempre se atacou a figura da produção de provas de ofício pelo juiz. Um juiz que produz provas de ofício significa que é um juiz que tem dúvida. E quem procura alguma coisa, procura algo com fim de achar e sanar alguma dúvida. E a regra constitucional é que, na dúvida, o réu deverá ser absolvido. É o princípio, portanto, do indúbio para o réu. É claro que eu trouxe aqui, só para dizer a vocês, pessoal, eu trouxe aqui 18 páginas. E eu estou vendo aqui que eu só comecei a primeira e já falto, já estão aqui passados quase seis minutos. Vou tentar aqui abreviar um pouco a minha fala. E é claro que não se pode admitir no Estado Democrático de Direito que você venha a utilizar a barbárie. Hoje se percebe que os servidores públicos, eles colocam em uma decisão não a vontade da lei, mas sim a sua vontade particular. Todos aqui são advogados e uma grande parte tem esse direito. Quando nós entramos com a ação judicial, a gente quer que o juiz coloque na decisão a sua vontade privada ou a vontade da lei. se percebe que hoje ele coloca a sua vontade particular. Isso acontece porque a moral venceu o direito. Lenis Tregue explica em sua coluna semanal a palavra solipsismo. E solipsismo quer dizer julgamento segundo a sua vontade privada. Eu julgo assim porque eu quero. É o juiz que julga de acordo com a sua consciência. Isso é um absurdo se permitir em um Estado Democrático de Direito. Hoje as pessoas estão muito intolerantes. E a intolerância, ela parte muito através do que se chama de tribunal do Facebook. No Facebook todos são experientes. São profundos conhecedores de todas as ciências. Da sociologia, antropologia, da filosofia e as ciências criminais. Em qualquer mesa de bar, o principal assunto é o direito penal. E a contribuição para isso vem através das redes sociais, o que se destaca o tribunal do Facebook. Há mais ou menos três meses atrás, houve um caso estarrecedor que aconteceu em um ônibus em São Paulo. Estava uma mulher cochilando no ônibus quando acordou com o jato proveniente de uma ejaculação de um homem que se encontrava na cadeira atrás. Que ato absurdo. Algo estarrecedor que desrespeita todas as mulheres. Mas qual crime esse rapaz que ejaculou na mulher cometeu? Seria a prática de um crime de estupro? Estupro não é. Por mais que houvesse um constrangimento, a lei condiciona o constrangimento à prática da violência ou grave ameaça, o que não aconteceu. Então, qual a resposta penal que a lei dá àquele caso? A contravenção penal por importunação ofensiva ao poder, que sequer traz pena privativa à liberdade, e sequer traz prisão simples. É uma pena de multa, mas é a lei. Mas o que isso tem a ver com o assunto? O que se destaca aqui em relação ao assunto são as palavras que foram proferidas ao juiz do caso. O juiz do caso que foi libertado teve a sua imagem replicada, basicamente, em todos os sites de notícias. E lá foi falado que o juiz afirmou que a mulher não foi constrangida. Por quê? Porque o juiz falou que, penalmente falando, constrangimento pressupõe violência ou grave ameaça. Ele teve a sua imagem espalhada em todas as redes sociais. Eu acho até que a Luciana Jimenez não deve ter noticiado esse juiz, mas eu não acompanhei o programa neste dia. Mas o que se percebe é que nessa mediatização não sobra ninguém, inclusive o juiz. E o juiz que cumpre a lei é um sinônimo de ser reacionário. Isso é um absurdo quando se fala em intolerância, o que vem sendo provocado, muitas vezes, por redes sociais. Então, o processo penal, em uma perspectiva constitucional, ele é um instrumento que serve à efetivação das garantias constitucionais. E quando se fala em efetivação das garantias constitucionais, não se está aqui a falar de privilégios que devem ser aplicados ao réu. O que se fala aqui são garantias mínimas. E eu ouso falar que, do ponto de vista prático, o processo penal, ele seria um instrumento mais desigual que se pode imaginar. Partindo do ponto teórico, mas para o plano prático. Muitos aqui advogam, acho que até a grande parte advoga. Mas o acesso que tem o Ministério Público ao juiz é o mesmo que tem o advogado ao juiz. Semana passada, quarta-feira, estava a conversar com o magistrado, esperei aproximadamente 35 minutos e fiquei no balcão a esperar. Se chega de terno, fecha o terno, e se quer falar com o juiz, ele pediu para esperar um pouco, porque acabava o despacho. Nessa mesma hora, chega um membro do Ministério Público, simplesmente abre a porta do cartório, ingressa ao gabinete do magistrado, e eu ouço grandes palavras de abraço. Como foi o fim de semana? Qual a cerveja que você tomou? E as meninas? Quer dizer, o acesso que tem o advogado ao juiz jamais se equipara ao acesso que tem o Ministério Público ao juiz. Isso é uma forma de desigualdade. Em minha terra, a posição das cadeiras para a audiência é feita assim. O juiz fica no meio, e olhando para o juiz, lado esquerdo fica o membro do Ministério Público, à direita fica o servidor, e olhando para eles, fica a parte com o advogado. Significa que a estética da igualdade não é obedecida, de modo que você enfrenta não o Ministério Público, mas o Ministério Público juntamente com o juiz. No tribunal do júri, essa atuação é até pior. Eu vou explicar como é o júri em Alagoas. O juiz fica no meio, olhando para o juiz. Lado esquerdo fica o membro do Ministério Público, direita fica o servidor. Colado com o Ministério Público, praticamente, acho que um metro e meio, ficam os jurados. E, aproximadamente, como daqui na parede fica a defesa. E, para a gente falar, a gente tem que pegar o microfone do juiz. Significa que, para o cara ouvir nessa distância, no mínimo, o cara tem que dar um grito. Isso é igualdade? O Aurílio Lopes fala muito sobre a estética da igualdade. E a desigualdade acontece de forma proposital. Ela acontece assim, porque o sistema quer pregar que a desigualdade é uma forma importante para facilitar a coordenação de inocentes. O problema é que, para ser concretizado, nós existimos. E nós, como advogados, temos a obrigação de lutar pelo Estado Democrático de Direito e lutar com unhas e dentes para a defesa daquele que nos contratou. Dizia Carnellutti que o advogado deve ser colocado no último degrau da escada, ao lado daquele que se encontra acusado. Essa aqui é a nossa posição. Portanto, igualdade não existe. Mas isso aqui pode piorar. Porque, utilizando-se toda a proteção e arcabouço do Estado e da imprensa, servidores públicos se valem não de um processo penal democrático, mas sim de um processo penal buscando a destruição daquilo que resta do réu enquanto dignidade. E, nessa hora, finalmente entramos no tema que é o lawfare. Um autor e também advogado em São Paulo, que é o Cristiano Zanin, ele abordou essa tese, naquele caso que envolveu o Lula. E o que significa, basicamente, o lawfare? Não há uma expressão fidedigna do inglês para o português, mas a expressão que mais se parece com o lawfare seria a guerra legal ou a guerra jurídica. O lawfare seria a realização ou utilização das regras formais do processo penal como forma de destruição da dignidade daquilo que se encontra acusado. Ou seja, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público com uma aparência de legalidade, com uma aparência formal de que os atos do Estado Democrático de Direito estariam sendo cumpridos, eles estariam, de fato, violando diversos direitos mínimos que se aplicam ao réu. É uma mera aparência de legalidade. Houve uma expressão que disse o Cristiano Zanin que lawfare seria o abuso do direito praticado dolosamente. e a sua primeira manifestação ela acontece com a judicialização da política ou a politização da justiça. Há um autor alagoano chamado Márcio Rocha que escreveu um livro sobre ativismo judicial e nessa escrita ele falou muito sobre o ativismo importante na entrega de medicamentos. É importante na área da saúde, mas quando se fala em ativismo judicial na área penal, beiramos aqui o absurdo. Em um caso que nós acompanhamos em Maceió, por exemplo, havia um político que se encontrava preso provisoriamente, preso temporariamente. E o juiz revogou a prisão temporária dele e colocou entre as cautelares que ele tinha a obrigação de num prazo de 24 horas conseguir um telefone fixo sobre pena de revogação da medida. Em qual momento a lei penal falou no artigo 39 e 320 que é possível estabelecer medida cautelada e a obrigação de ter um telefone fixo num prazo de 24 horas. E o desafio é que qualquer pessoa que mesmo com a grande estrutura consiga um telefone fixo em 24 horas. Não se consegue mais. Isso é poder geral de cautela, é ativismo judicial na área processual penal. Um outro problema que se destaca seria a utilização dos órgãos de persecução penal das redes sociais como forma de pressionar a população à aprovação ou não de um projeto de lei. O juiz Sérgio Moro faz muito bem isso e a lei orgânica da magistratura impede que o juiz faça posicionamentos políticos, mas a busca das redes sociais para prosseguir o aplauso da população tem sido feita de forma vertiginosa e de forma corriqueira. Isso é um laufé. eu não gosto não voto na presidente já votei na Dilma uma vez mas não apoio mas o que se foi feito para aprovação do impeachment é um absurdo da mesma forma o mesmo juiz procurou as redes sociais para a defesa das 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal não foi aprovação popular porque 95% das pessoas sequer entendiam que proposta é aquela eu acho que até nós muitos aqui sequer leram essa proposta eu confesso que eu leio 90%. O restinho estava assistindo o Super Pop não deu tempo para acompanhar o resto mas a utilização da mídia é um absurdo os procuradores da República Deltan de Layol e Carlos Fernando eles têm utilizado maciçamente desse expediente como forma de pressionar até o próprio Supremo Tribunal Federal eles foram às redes sociais inclusive para pedir apoio da população para que não votasse uma lei eleitoral que discutia o voto distrital as redes sociais são o principal canal de comunicação dos órgãos de perseguição penal sobretudo para projetos que são impopulares no laufer não fica ninguém fora disso eu vou só pegar aqui pessoal rapidinho uma publicação que eu estava até acompanhando hoje antes de chegar aqui e ontem falou o grande advogado o Antônio Carlos da Almeida Castro e ele sofreu uma com uma publicação feita pelo Procurador da República Carlos Fernando e o Carlos Fernando que ele falou até que não conhecia conhecia só através da publicação ele falou basicamente isso em relação ao advogado falou o seguinte vou virar um pouco mais para que vocês possam acompanhar comigo Cacai isso foi no Paraná aproximadamente três meses atrás Cacai diz que Sérgio Moro deveria ser preso em decorrência das fantasias de um livro de um réu foragido cujos trechos foram publicados em uma coluna social mesmo considerando os flexíveis limites éticos do autoproclamado melhor advogado do país aqui eu sinto um pouco de inveja nessa declaração desta vez Cacai foi longe demais o que cabe aqui é simplesmente lhes dizer tome vergonha na cara quem falou isso aqui foi um dos promotores procuradores da república da operação Lava Jato Carlos Fernando ele foi desagravado pela Bracrim pela OAB bem como pelo Conselho Federal do OAB essas declarações são absurdas quando se pensa em postura de membros do Ministério Público no Estado Democrático direito mas vem se utilizado sempre das redes sociais com esse objetivo o Lofé ele tem vários aspectos e vários exemplos também que acontecem de forma corriqueira a decretação de prisões preventivas quando a grande mídia é chamada para o seu acompanhamento sobretudo quando envolvem políticos a convocação da grande mídia para justificar o oferecimento de uma ação penal é aquele famoso caso que envolveu o Lula em que houve a figura de um powerpoint para justificar o oferecimento de uma ação penal contra uma pessoa isso é papel do membro do Ministério Público Federal também é um Lofé o fim é destruir a carreira política de uma pessoa as conduções coercitivas através sempre acumulada com busca e apreensão há sempre o acompanhamento da grande mídia e eu vou dizer um caso que nós acompanhamos lá em Maceió que foi um caso bem interessante lá a regra é que sempre quando envolve grandes casos os membros do Ministério Público eles vão cumprir mandado de busca e apreensão e sempre fazem filmagens para isso nas filmagens que foram realizadas no interior da casa da pessoa ele bateu a porta o dono da casa abre a porta e aparece de cueca lá eles passam filmando o interior da casa e mostram a sua filha de seis anos dormindo no berço retrato de família também foram mostrados e essa imagem feita pelo Ministério Público foi transmitida para a rede TV Gazeta que é afiliada à Rede Globo de modo que todas as pessoas viram o rosto daquela pessoa que se encontrava investigada inclusive de cueca os retrato de família bem como de sua filha qual foi o objetivo disso tanto é que houve algumas postagens sobre o rapaz de cueca qual foi o objetivo disso ele era político deve destruir a carreira política de alguém isso é um absurdo é também uma manifestação da guerra legal bem como da guerra jurídica vários sigilos de investigações policiais vêm sendo quebrados inclusive de delações premiadas aparentemente há uma legalidade na quebra e revelação desse sigilo na quebra desse sigilo mas atualmente se percebe que o fim é outro o que eu quero dizer com isso quem é político hoje no Brasil está ferrado por quê? porque qualquer ato praticado quando político é algo que é acompanhado pela mídia então hoje se percebe que há uma criminalização da política e não há democracia sem político não é todo político é que é corrupto não se a democracia depende da política a política precisa de políticos logo o político é indispensável em um Estado democrático de direito apesar de que existe uma relativização da sua imagem do político hoje não é possível que você venha fornecer para todas as pessoas a imagem de alguém que se encontra em situação de investigado como forma de destruir a sua carreira política a destruição da carreira política é a principal manifestação do law fair não há qualquer cautelar sobretudo em minha terra aqui é a Lagoas contra um político que não ser acompanhado pela grande mídia para que seu rosto seja colocado como diz a doutrinadora famosa Luciana Gimenez para que ninguém nunca mais se esqueça da sua imagem a mídia também ela tem contribuído para a afetação de magistrados vários magistrados estão sendo colocados hoje contra a parede para que seus julgamentos aconteçam não de acordo com a Constituição e a lei mas sim aconteçam de acordo com os ditames falados pelo Jornal Nacional hoje se percebe que a função do magistrado ela perde um pouco de terreno porque o julgamento acontece muitas vezes pelo interesse público e não de acordo com aquilo que diz a Constituição Federal bem como a lei o problema todinho não acontece quando o magistrado não só procura redes sociais ele acontece quando o magistrado ele consegue absorver o discurso das ruas e coloca isso em manifestações entrevistas todos aqui conhecem o juiz que é o juiz Marcelo Bretas responsável pela operação Lava Jato no Rio de Janeiro ele era elogiado por ser muito mais discreto do que o Sérgio Moro e eu confesso que o Sérgio Moro dentro da realidade que encontro em meu estado não é nada acerca de violação de direitos mínimos o juiz Marcelo Bretas ele falou as seguintes palavras eu estou aqui com o jornal O Estadão não tenho aqui a data mas ele falou aproximadamente dois meses e meio a quatro meses atrás ele falou o seguinte o combate à corrupção faz meus olhos brilharem diz juiz da Lava Jato no Rio como assim combate a corrupção? desde quando o juiz combate a corrupção? se o juiz combate o crime ele se colocou na função de ministério público e se o juiz se coloca na função de acusador quem fica para julgar? esse é o juiz da Lava Jato possivelmente hoje o juiz que é o mais destacado e o mais falado mostrou-se há 15 dias atrás também uma imagem do juiz Marcelo Bretas com um fuzil juntamente com o desembargador Paulo Rangel ele mostrava fazendo um curso sobre com fuzis etc e ele comentava que o magistrado deve estar preparado para combater eventuais percalços que acontecem no caminho para casa etc só que o rosto dele era bem sério parecia o Rambo eu escrevi um artigo que vai ser publicado em domingo em meu estado chamado Rambalização do Processo Penal para dizer que ele agiu como se fosse o Rambo com o objetivo daquilo intimidar naquele caso na audiência que teve com o ex-governador Sérgio Cabral que foi transferido e retornou em um presídio federal as perguntas que ele fez tem a ver com o contexto da pergunta e o fato de ser notório que o juiz e sua família tem propriedade no ramo de joalheria tem a ver com a resposta que ele deu para dizer que na joalheria e na venda de joias é impossível cometer o crime de lavagem de capitais qual foi a consequência disso? Transferência para um presídio federal isso é um absurdo o que vem acontecendo por fim meus amigos eu trouxe aqui a capa da revista Veja da semana passada e num misto mais uma vez de inveja e tentativa de criminalizar a advocacia criminal para quem não viu vou só mostrar aqui está certo? infelizmente não tem como ampliar a imagem aqui na revista essa revista foi publicada na semana passada e mostrou uma série de imagens de advogados que fazem parte da operação Lava Jato o objetivo aqui dessas imagens e da revista não foi enaltecer o trabalho do advogado não o objetivo aqui foi diminuir o advogado e perceba que na função é só desculpa eu tomei muito gelado a garganta ficou não ficou muito bem mas já para me encaminhar para o fim se percebe que a função que a função é a função do advogado aqui na lista ela é a pior função possível por quê? porque nós enfrentamos o Estado desde o começo é o Estado delegado é o Estado promotor e por fim em muitos casos o próprio Estado juiz nossa função é muito solitária mas voltando aqui a reportagem se percebe que o objetivo aqui foi diminuir o advogado criminalista em última análise naqueles comentários que eu vi inclusive de Reinaldo Azevedo seria dizer o seguinte os advogados são milionários porque enriquecem através da corrupção o que eles querem dizer em última análise é que o dinheiro do advogado vem através da desgraça do povo nós ganhamos dinheiro não eu e alguns são milionários com os sintomas da corrupção em última análise somos os responsáveis por atrapalhar o julgamento rápido e por evitar a coordenação de criminosos culpados e perigosos isso é um absurdo em um momento que se envolve que se reúne a advocacia se pensar que a advocacia é responsável pela corrupção do país é algo inimaginável só um ponto antes de encerrar aqui há dois meses atrás no dia 2 de fevereiro o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina é o Luiz Carlos Conselier ele cometeu o suicídio e em sua carta ele dizia que a exposição a minha imagem foi algo que matou no dia em que foi preso foi o dia em que foi expedida e foi entregue a minha certidão de óbito ele saiu em oito carpas de jornal com uma pessoa que havia praticado um crime e que por aquele motivo merecia ter a sua imagem eternizada em todos os jornais o Luiz Carlos Conselier cometeu um suicídio cinco dias depois foi a um supermercado e se jogou no primeiro andar e acabou falecendo se percebe que com o laufé perdem-se não só aliás provoca-se não só prisões excessivas bem como a morte de várias pessoas eu queria só fazer aqui esse registro ao reitor ou ex-reitor da UFSC o Luiz Carlos Conselier então meus amigos há muito tempo o laufé ele existe em nosso país claro que através das mídias e das redes sociais essas imagens e essa destruição da imagem do réu ela é pulverizada mais facilmente é importante que os órgãos de persecução penal trabalhem cada um de acordo com a sua função constitucional quando se pensa na polícia ostensiva a polícia militar que exerça o seu policiamento ostensivo que a polícia civil exerça somente a sua atividade investigativa que o Ministério Público realiza suas acusações mas sem esquecer que antes de tudo ele é o fiscal da lei e o juiz como um controlador de todos os rastos o processo conduza aquele procedimento de acordo com o princípio do devido processo legal a influência da mídia no processo penal ela traz muitas vítimas mas se percebe que a principal vítima no processo penal seria a mortificação do princípio da presunção da inocência queria muito agradecer aqui a oportunidade e o convite e desejar a todos um ótimo evento muito obrigado